Olha, chegamos até você nesta manhã com mais um momento de fé pela sua Rádio Grande FM e podendo compartilhar a Palavra de Deus com você. Eu quero também lembrar a você que você pode assistir direto dos estúdios da Grande FM com vídeo, imagem e também pelas redes sociais da Grande FM, no Facebook e no YouTube. Você pode compartilhar este programa quantas vezes você quiser. Hoje eu quero ler um texto de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35, que diz assim Olha como a Palavra de Deus é preciosa, como está escrito Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus O profeta Jeremias escrevendo sobre o Evangelho, ele nos dá um recado da parte de Deus que diz assim Deus nos amou com amor eterno, quando ele enviou Jesus, o seu Filho para nos salvar, é baseado neste amor eterno. E Paulo agora está dizendo aqui, quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Será que a tribulação, quantas pessoas que quando estão atribulados, questionam o amor de Deus por ele? Eu mesmo como pastor, muitas vezes, tive pessoas dizendo, pastor Deus não me ama, como que pode deixar acontecer isso e isso comigo? Então, Paulo está dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação, como disse Jó, Deus tem nos feito tanto bem, não poderíamos agora suportar o mal? Deus não nos abandona por causa do sofrimento. Lembra daquela passagem das pegadas na areia? Quando tudo ia bem, o peregrino olhava para trás e via duas pegadas na areia. E nos momentos mais difíceis da sua existência, ele olhava para trás, só tinha uma pegada na areia, e ele reclama, Senhor, quando tudo ia bem, eu via duas pegadas na areia, mas quando as coisas ficavam piores, o Senhor me abandonou. Então o Senhor diz para ele, filho, aquelas pegadas são minhas, eu te levava nos meus braços. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que é a tribulação? Não. Será que é a angústia? Não. A resposta aqui é não. Para cada uma destas questões, destes adjetivos de Paulo aqui, a palavra é não. Será que a tribulação pode nos separar do amor de Cristo? Não. A angústia também não. A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Não, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus para conosco. E esta é a grande realidade de quando Deus diz, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Nós devemos lembrar que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então Paulo diz, em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, se fosse o meu amor por Ele, poderia ser abandonado a qualquer momento, mas é o amor dEle por mim. Se fosse com a tua mão segura bem a minha, seria muito diferente daquele segura na mão de Deus e vá. Quando Deus segura a minha mão, eu tenho segurança que jamais soltará. Mas se for eu segurando a dEle, eu não posso ter esta mesma segurança. Então, nem os poderes, nem a altura, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que este amor de Deus chegue até o seu coração nesta manhã, levando vida, segurança e paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.